Plena Saúde. Cobertura regional de alta qualidade. Conheça os três convênios do Plano Plena Saúde e Preços Aqui. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Conheça os três convênios da Plena Saúde. A Plena Saúde oferece aos seus contratantes opções de planos individuais, familiares e empresariais. Todos com abrangência regional e atendimento de excelência, visando sempre o máximo de cuidado e atenção. Além disso, todos os convênios da operadora possuem, obrigatoriamente, uma cobertura que contempla todos os procedimentos descritos no hall da ANS, com alguns extras. Todos os três planos oferecidos pela operadora se enquadram na categoria de ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fazendo deles algo ainda mais completo. Abaixo, você confere quais são eles. Evite golpes. Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google. Confort 200. Com coparticipação e preços baixos, a partir de R$ 80,99. O Confort 200 é comercializado apenas para empresas. Nele, os beneficiários contam com mensalidades mais acessíveis devido à coparticipação, que reduz seu valor final. Ainda por cima, a sua acomodação pode ser feita tanto em quarto privativo quanto em quarto compartilhado, dependendo sempre da preferência do contratante. Confort 600, empresarial completo, a partir de R$ 118,81. Da mesma forma que o anterior, o Confort 600 é oferecido somente a empresas, e conta com uma extensa rede assistencial. Todavia, este plano de saúde não tem coparticipação, ou seja, as mensalidades cobrem integralmente todos os serviços utilizados pelo usuário, inclusive os mais complexos. Outro diferencial do Confort 600 é a possibilidade do cliente escolher entre acomodação coletiva ou individual. Além disso, ele pode ser contratado com 0,2 acima de duas vidas, por negócios de todos os portes. Se você ficou interessado em algum dos convênios da Plena Saúde, você pode falar com um dos consultores da COMPAR e receber condições especiais no momento da sua contratação. Confort 500, individual e com preços justos, por R$ 187,54 mensais, uma opção disponível exclusivamente na modalidade individual. Esse convênio garante cobertura em toda a rede própria e possui um atendimento especializado e de altíssima qualidade. Assim como os demais, sua acomodação pode ser tanto em enfermaria, quarto compartilhado, quanto em apartamento, quarto privado. Sendo o privado, a opção perfeita para quem visa o conforto e a segurança. Planos antigos da Plena Saúde Saiba que além das categorias acima, a operadora contava com outros planos em seu catálogo, que foram, aliás, suspensos ou desligados, como o básico empresarial, Gold 10 e 20, linha Orion, entre outros. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Confira a tabela de preços dos planos da Plena Saúde. Os convênios médicos da prestadora são comercializados com preços acessíveis tanto para pessoas físicas quanto para as empresas. Os valores variam conforme faixa etária, rede de atendimento, etc. Vale ressaltar que, assim como todo e qualquer convênio médicos, os convênios da Plena Saúde possuem os chamados reajustes, que podem ser aplicados anualmente ou de acordo com a idade do beneficiário. Para as empresas, por exemplo, o valor é menor devido à quantidade de vidas, com preços a partir de R$ 80,99 mensais. Enquanto, a contratação individual, as mensalidades são a partir de R$ 187,54, plano conforto 500. Solicite uma cotação online personalizada no simulador da Compare e saiba os valores exatos da sua contratação. Lembrando que você tem direito ao nosso desconto exclusivo. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas dois minutos você encontra as principais opções de planos para você. Quais hospitais e laboratórios atendem? A rede de hospitais e laboratórios disponíveis variam conforme o plano. Os convênios com prestação apenas na rede própria contam, por exemplo, com as unidades da plena saúde, Dr. Previna. O Dr. Previna está espalhada por todo o estado de São Paulo, com unidades em São Paulo, Santo André, Arujá, Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Guarulhos, Osasco, Jundiaí e muitas outras cidades. Converse com o consultor da Compare e confira a rede assistencial completa dos convênios da prestadora. Buscando um plano de saúde individual? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 5 diferenciais exclusivos da plena saúde. 1. Serviços de emergência. Disponíveis 24 horas, a operadora é formada por 3 unidades ambulatoriais e 5 hospitais com pronto-socorro, com atendimento 24 horas, para auxiliar em situações de imprevistos e desesperado. Este é um dos principais diferenciais da plena saúde, pois ela é capaz de salvar vidas e trazer a sensação de que você estará seguro, independentemente do que acontecer. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Doe rodontologia. Atendimento amplo sem custo extra. Os clientes da plena saúde podem fazer todos os exames necessários pelo convênio médico, sem precisar se preocupar em procurar opções alternativas. São exames de baixa, média e alta complexidade, trazendo um portfólio amplo de opções, além de contar com equipamentos médicos modernos e tecnológicos. 3. Desconto em farmácias. Até 35% off. O beneficiário dos planos da plena saúde tem ofertas exclusivas em redes de farmácias como, Drogaria São Paulo, Bifarma, Drogarias Pacheco, Drogazil e Droga Raia. Para medicamentos genéricos, os descontos chegam até 35%, e o beneficiário ainda conta com preços mais baixos em itens de perfumaria e higiene pessoal. 4. Isenção de taxa cadastral. Economia na contratação. Todos os beneficiários que desejam se tornar clientes da plena saúde, independente do plano a ser contratado, recebem isenção de taxas no ato da contratação. Ou seja, você não recebe nenhuma surpresa ao aderir e ainda economiza um dinheiro. 5. Programas de saúde. Medicina preventiva e mais. Os convênios médicos da plena saúde oferecem programas que proporcionam mais qualidade de vida aos seus beneficiários e garantia do bem-estar. Como, por exemplo, o planejamento familiar, voltado para casais que pretendem ter filhos, mas não conseguem por algum motivo, obesidade mórbida, emagrecimento saudável, progressivo e duradouro. Bem como para coluna, com o intuito de evitar ou reduzir casos de cirurgia, e o de gestação de alto risco, visa aumentar o conhecimento das gestantes e familiares em relação à gestação e ao pós-parto. Evite golpes. Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google. Quais as carências da plena saúde? Para iniciar o uso dos convênios médicos da plena saúde, é necessário cumprir os prazos de carência para cada tipo de procedimento, veja a seguir alguns que separamos para você. Atendimento de urgência e emergência, 24 horas, consultas eletivas, 30 dias, exames laboratoriais, 30 dias, exames de média complexidade, 90 dias, exames e procedimentos especiais, até 180 dias, internações obstétricas e partos a termo, 300 dias, doenças e lesões preexistentes, 24 meses. Para saber mais detalhes dos planos da plena saúde, você pode falar com um de nossos especialistas por WhatsApp ou telefone 11 38 63 79 08. Será um prazer te atender. O que são doenças e lesões preexistentes? As doenças e lesões preexistentes, DLPS, são as infernidades das quais o beneficiário já tinha plena consciência de que possuía, antes de contratar seu convênio médico. Em algumas operadoras, é pedido que o contratante preencha uma declaração de saúde. Nestes casos, o futuro usuário do plano necessita respondê-lo honestamente. A plena saúde oferece a possibilidade do cliente reduzir os prazos de carência. Esse benefício é garantido para aqueles que já possuem um convênio médico e desejam migrar para algum da operadora. Contudo, existem algumas regras, idade limite de até 59 anos, comprovante de pagamento dos últimos 3 meses, carteirinha com nome do titular e dependentes, data de início e vigência do plano. Outra forma é apresentando a carta de permanência emitida pela operadora. Para saber melhor sobre as regras de redução de carência, entre em contato com um dos consultores da Compare. Conheça a história da plena saúde. Os clientes da plena saúde possuem atendimento exclusivo no Hospital Previna, que se encontra na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 12367, Parada de Taipas, São Paulo, SP, e em outras cidades do estado. O grupo Plena Saúde foi fundado há 30 anos, na região de Perus, zona norte de São Paulo. Percebendo a carência que os moradores da região tinham por serviços de saúde de qualidade, surgiram as primeiras unidades. Atualmente, a operadora atende mais de 85 mil vidas e possui atendimento 24 horas através da sua rede regional, além de contar com diversos prestadores credenciados e especializados. Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare. Documentos necessários para contratar. Empresas. As empresas que desejam aderir a algum dos convênios médicos da prestadora, a documentação necessária é a seguinte. Cópia do contrato social ou requerimento do empresário com selo JUSSESP, ou Certificado de Microempreendedor, MEI. Documento de identificação com foto do responsável pela empresa. Cópia do cartão CNPJ, guia quitada. Relação mais recente do FGTS. Cópia do comprovante de endereço, com emissão de até 90 dias. Titulares. Em contrapartida, aos titulares do plano, são pedidos cópias do RGCPF, ou CNH, CNS, cartão nacional de saúde, e comprovante de endereço de até 90 dias da emissão. Para os titulares de um convênio empresarial, a documentação é idêntica mencionada acima, porém, com o acréscimo de registros que comprovem o vínculo do mesmo com a empresa. Se quiser saber mais sobre os documentos, como os exigidos aos dependentes, por exemplo, os nossos corretores estão prontos para te ajudar em um de nossos canais de atendimento. Como contratar um plano da Plena Saúde? Para a contratação de qualquer plano é necessário estar bem informado. Ao se interessar por algum dos convênios oferecidos pela operadora Plena Saúde, você pode contactar um consultor da Compare. Assim, você alinha suas necessidades aos serviços prestados, compara valores e planos, e, por fim, apresenta os documentos exigidos pela operadora. Feito isso, o corretor irá te acompanhar em todo o processo. Caso você queira contratar um convênio médico empresarial, a Plena Saúde exige que a adesão seja feita com pelo menos 0,2 vidas, 0,1 titular com vínculo e mais 0,1 dependente. Quem é a Compare? Ao todo já são mais de 5 mil empresas, 2,5 famílias e mais de 1,5 mil cães e gatos atendidos pelos serviços da Compare. Há quatro anos seguidos, somos recordistas do mercado de planos médicos e odontológicos. Buscamos te oferecer a melhor experiência possível na sua contratação, além de contarmos com um time disponível 24 horas para te orientar e cuidar de toda a burocracia e trâmites. Não perca tempo. Confira todos os benefícios oferecidos pela Compare e adquira a opção que atende às suas necessidades. Segurança, transparência, saúde e confiança é com a Compare. Compare Social Ao contratar um plano de saúde com a Compare Seguros, uma parte do valor será doada para projetos sociais. Dúvidas frequentes sobre a Plena Saúde Como conferir a rede da Plena Saúde? Para conferir a rede completa da Plena Saúde, acesse o nosso site ou entre em contato com o consultor Compare para uma assistência completa. Qual o contato da Plena Saúde? A Plena Saúde conta com uma central de atendimento e uma ouvidoria, cujos contatos são os seguintes, ouvidoria, ouvidoria arroba plenasaudi.com.br Saque, 1144-459080, 1124-50070 ou 0800-7710-157 Caso nenhum destes números resolvam o seu problema, você pode ir até o endereço da prestadora, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 12.575. Terei uma taxa se cancelar meu plano da Plena Saúde? A taxa de cancelamento será aplicada apenas em casos do cliente cancelar o plano antes de cumprir o prazo de permanência mínima, conforme acordado no contrato. Para saber mais sobre o cancelamento dos planos da Plena Saúde, a Compare tem um artigo super completo sobre, com o passo a passo do cancelamento. Adquira agora o seu plano da Plena Saúde com até 30% de desconto mais 5% de cashback. Caso você ainda tenha dúvidas, nossos especialistas estão prontamente preparados para te oferecer o melhor atendimento possível. Fale conosco por WhatsApp. E aí Fale conosco. Fale conosco. Fale conosco. Fale conosco. Tchau, tchau.